Chupa Vasco! O time quando dá pra ser minúsculo, cara, o time é minuscularmente minúsculo. Olha só pra você ver como o time do Vasco é um time pequeno. O Maracanã está fechado porque Flamengo e Fluminense nem lá estão jogando, meu amigo. Visando, claro, o melhor gramado para as finais da Copa do Brasil envolvendo o Flamengo e São Paulo. Afinal, o Flamengo faz o primeiro jogo em casa no dia 17 agora. Daí o Maracanã então fica fechado até o dia 17. Nem Flamengo, nem Fluminense, que fazem parte do consórcio que gerem o Maracanã, que dirigem o Maracanã, estão jogando lá. Daí o Vasco da Gama pensou assim, ó, se o Maracanã vai estar aberto no dia 17, a gente joga no dia 16. Então, vamos pedir pra gente jogar no dia 16. Ou seja, o Flamengo que gasta com gramado, faz tudo com gramado, Maracanã está fechado. E o Vasco iria estrear ainda primeiro que o Flamengo. Só que dessa vez não teve jeito não, Vasco. Dessa vez não rolou. Não vai rolar. E foi negado ao Vasco. Não, olha somente no Vasco. Vai abrir no dia 17, Flamengo faz final. Vamos jogar, vamos pedir, então vai jogar no dia 16, cara. Daí o Vasco não conseguiu. Claro, o governo alegou, dizendo que está fechado pra todos. Só vai ser aberto no dia 17. E no dia 17, o Mengão joga, bicho. Eu não vou te falar com a sua coisa. O Flamengo tem que conseguir logo o seu estádio próprio. Pra gente não precisar nem falar essas coisas de Vasco aqui, mano. Porque é muito vergonhoso. Principalmente pro Flamengo e claro também pro Vasco da Gama até pouquinho. O Maracanã é um campo do governo. No dia 17, o Flamengo joga. Se o Vasco quiser depois, ele vai conseguir jogar. Agora no dia 16, você não vai jogar não, Vasco. Brincadeira, meu Deus. Olha só, você tem que jogar final primeiro com o Flamengo, bicho. É uma absurda coisa dessa. Se inscreve no canal, deixa o teu like. Um beijo.